Fala Primata, tranquilo? Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente tá seguindo o conteúdo que é impressionante pra falar a verdade, a gente tá chegando lá. E hoje a gente vai terminar, se os dogs deixarem, a gente vai terminar a mebozoa. Na aula passada a gente chegou e fez uma revisão geral de como são as amebas, disse que tem ameba com concha e ameba nua e que todo mundo vai ter concha e isso é verdade. A gente vai falar só de bicho com concha agora. E essas conchas, ao contrário das amebas e dos feraminíferos, vão ser muito parecidas. Toda a estrutura desses bichos vai ser extremamente parecida. A gente realmente acredita que Heliozoa e Radiolária formem um grupo irmão. Eu falei vídeo passado que era a Cantária, mas eu errei aí, sacou? O filo deles é o filo Actinópoda. Porém, umas classificações mais modernas, vai chamar ele de Superfilho Retária. Bom, por que que eles formam juntos um mesmo grupo? É só porque eles têm a mesma cara? E é tipo quase. Apesar de sim, eles terem a mesma carinha, com uma concha, pá, normalmente... Tem alguns detalhes muito interessantes, porque, por exemplo, quando a gente vai começar a falar de Heliozoa, a gente vai pensar e começar a falar da taxonomia dele. Só que não vai ser surpresa pra ninguém eu dizer que a taxonomia dos caras é complicada, é debatida, é isso, é aquilo. Porque taxonomicamente, os caras são muito parecidos entre eles mesmos. Então, quando a gente for ver só as características externas, as características que a gente consegue identificar mais fácil, a gente já vai colocar eles préssimos do outro. Só que, pô, é aquele negócio, entendeu? Protozoa é muito conveniente. Então, até uma certa época, Heliozoa era os bichos com cápsula central e a que só pode ir por aí. Aí a galera começou a fazer biologia molecular, né? Começaram a usar, por exemplo, o RNA mensageiro pra decidir de onde vem as pessoas na história. Deu politomia, deu uma porrada de politomia entre a radiolária e Heliozoa. Conclusão, tá na hora de criar um grupo legal pra esses caras aí, criaram risária. O problema de risária é que pega uma porrada de organismo e no fundo não conta nada pra gente. Tá na hora de dar uma olhada a mais. Fica mais intenso do que isso, na verdade. Tem uns estudos mais novos que vão relacionar eles com alga e com flagelado. Pegaram, fizeram análise genética com mais de 150 genes distribuídos entre alga, flagelado, planta e tal. Perceberam que Heliozoa tem múltiplas e múltiplas origens. Pra você ter uma ideia da bagunça que é isso, Heliozoa vai ser tratado como um filo único pelo Brusca, a nova edição dele. Ele vai dividir Heliozoa dentro do supergrupo SAR inteiro, entendeu? Se você quiser ficar sabendo mais, vou deixar o nome de alguns principais autores da área, sacou? E aí você bota lá pra seguir eles no Google Escolar. E aí é isso, cara, porque é uma doideira mesmo. Então, vale muito mais a pena a gente lidar com Heliozoa e o radiolário de uma maneira mais direta. Falando da citologia deles, da ecologia deles e de como eles funcionam. Faz sentido? Bom, começou a falar de Heliozoa e agora termina. Heliozoa. Esses caras não vão ser tão variados assim. Eles podem viver na coluna d'água ou no substrato. Eles podem ser marinhos ou eles podem estar numa água doce que seja parada. É basicamente isso. É lá que você vai encontrar Heliozoa. Aí você vai bater a cara no Heliozoa e você vai ver o quê? Você vai ver uma concha central com um monte de pseudópode muito, muito, muito fino. Esses pseudópodes são pseudópodes especiais. Eles vão receber um nome bonito chamado axópode. Axópode. Axo. Vai lembrar de quê? De axônio. De axonema. Axo significa eixo. O importante desse eixo é o seguinte. Esse eixo não é citoplasmático. Esse eixo são microtúbulos. Não é só uma associação da actina que sobe como outros pseudópodes. São microtúbulos. É importante lembrar também que esses microtúbulos, eles vão ser muito, muito, muito parecidos com os microtúbulos dos flagelos. A diferença é que eles não fazem um arranjo de 9 mais 2. Esses microtúbulos vão criar um eixo de sustentação e o pseudópase vai ficar ao redor deles, ao redor desse eixo. Então, esse eixo, ele é mais ou menos rígido. Faz sentido? Ele é rígido porque ele serve para sustentar o cara, aumentar a superfície de contato, aumentar o atrito, poder ficar boiando, esse tipo de coisa. Porém, eles são meio maleáveis. Como são microtúbulos, você pode polimerizar e despolimerizar a tubulina. E aí, tem casos que eles até quebram e tal. É bem legal. Para poder passar para frente, vale lembrar que esses caras vão estar divididos. Eles são bem parecidos com os sonominíferos nesse caso. Tipo, existe uma capa externa de citoplasma. A concha, ela fica imersa nesse citoplasma. Então, a parte de fora do citoplasma vai ser chamada de córtex. E a parte de dentro vai ser chamada de medula. Isso é importante porque vão ter estruturas que só vão acontecer em um deles. Por exemplo, o córtex normalmente é muito vacuolizado. Já na medula é onde vai estar o centro de organização de microtúbulos deles, os contes. E mais tarde, essa divisão vai deixar eles ainda mais parecidos com radiolários. Os radiolários, filo radiolária, é igualzinho a erosor. Também é uma bagunça. Tem mais de 100 artigos importantes discutindo a taxonomia e a citologia desses caras. E tipo, tem umas revisões mais modernas que vão inclusive debater se os caracteres mais utilizados do grupo realmente são úteis para poder caracterizar os caras. É uma doideira. É uma bagunça total e completa. Não ajuda também o fato de existirem poucos estudos moleculares sobre os caras. Então, tudo que a gente tem sobre eles é dúvida. Não significa que a gente não saiba nada sobre os caras. Por exemplo, a gente tem certeza que ele tem uma importância fundamental no ciclo do carbono. Por quê? Apesar da concha deles ser normalmente feita de sílica ou de sulfato de estroncio, na classe aguentária, louca lá, elas vão ser compostos orgânicos em sua maioria. Se é orgânico, é feito de carbono. Quando esse cara morre, a concha dele, ela costuma ser muito grande e pesada. Então, ela afunda. Logo, ela chega no fundo e como elas são feitas de silicato, não tem muita coisa que consiga digerir ela fácil. Então, elas acabam fossilizando. Logo, como o composto que faz a concha normalmente é orgânico, ele pode até ser de sílica, mas ele é um silicato normalmente, é um silicato orgânico, essas conchas acabam prendendo o carbono dentro delas. Parecido com como o petróleo faz mesmo. E aliado a isso, normalmente eles vão ter enviantes fotossintéticos. Então, você pode juntar as duas coisas, grudar carbono e soltar oxigênio. Logo, eles são super importantes para o equilíbrio da nossa atmosfera. Vamos lá, coisa importante desses caras. Eles podem ser multinucleados. Sim, eles podem fazer mitose sem citocinese. E geralmente eles são muito maiores do que heliozoários. Algumas colônias chegam a 20 centímetros. Bateu a cara no heliozoário, o que você vê? Concha, porra, massa, igualzinho ao heliozoário. Qual é a diferença? A diferença é que o heliozoário lá, ele tinha a córtex e a medula. Certo? Aqui, você vai pegar o micocópio e vai olhar para a parada, você vai perceber que o citoplasma desses caras é dividido em duas partes. O citoplasma que se fecha dentro da concha, que a gente vai chamar de intracapsular. E o citoplasma que vai ficar por fora da concha, que vai ser o extracapsular. A membrana da cápsula vai ter umas aberturas para poder deixar o citoplasma de fora e de dentro, contínuos. Beleza? O mais importante é o seguinte. A ligação entre o citoplasma intra e extracapsular vai formar vacúolos. Esses vacúolos recobrem a célula inteira, formando um espaço. Literalmente uma bolha dentro do citoplasma. Esse espaço a gente vai chamar de calima. Esse espaço é tão importante que os radiolários conseguem aumentar e diminuir a calima, jogando óleo para dentro dela, para aumentar ou diminuir a flutuação. Então eles conseguem se movimentar para cima e para baixo, só aumentando e diminuindo essa calima. Mais do que isso, a maioria dos endos simbiontes de radiolários vão existir aonde? Dentro dessa calima. E os caras, eles são extremamente importantes paleontologicamente. Como o registro fóssil deles é imenso, você tem várias dicas de como era o planeta do passado. Por exemplo, dependendo da temperatura, a concha vai se construir de maneira diferente. Já dá para saber a temperatura. Dependendo da quantidade de oxigênio, a concha vai se construir de maneira diferente. Já dá para saber quanto oxigênio tinha na época. Então a gente tem várias e várias dicas de como era a Terra passada por causa dos radiolários. Interessante é que eles só vão estar até 4 mil metros de profundidade. Passou de 4 mil metros de profundidade, a pressão do oceano, a pressão no fundo do mar é tão grande que essas conchas se desfazem. Então essa porção até 4 mil metros de altitude, de colora d'água, a gente vai ter uma concentração gigantesca de fósseis de aleozoários e fósseis de radiolários. E a gente vai chamar essa região aí cheia de radiolários mortos de uma coisa muito, muito intuitiva. Lodo foraminífero. Mas você também pode chamar de lodo radiolário. Funfa também. Então para acabar, vamos falar da nutrição e da reprodução de amebozoa. Eles vão ser alterótrofos, tá? Vai ter bicho que é parasita. Muitas delas são simbiontes comuns que vão ajudar a gente, mas vai ter uma galera aí que vai ser complicada. Por exemplo, a gente está na avistolítica e ela pode causar amebise. Agora vai ter umas mocinhas lá nos Estados Unidos que elas já são mais complicadas de lidar. Por exemplo, a Naeglera Fowlery. Ela não gosta só de se reproduzir, mudar a osmose do intestino e criar diarreia. Não. Ela curte muito proteína. Ela gosta muito de comer proteína. Essa bicha aí, ela gosta de carne, tá ligado? Ela gosta de tecido, ela gosta das coisas já com bastante nutriente. O problema é que ela vai buscar esse nutriente, sabe? É o nosso cérebro. Ela literalmente digere, liquefaz e acaba com o nosso cérebro. É uma parada meio perigosa. Ainda bem que você só vai encontrar ela num lugar meio estranho. O importante é o seguinte. Se eu formar uma meabinha nua, eu vou englobar a parada por fagocitose louca lá. E aí vai vir o vaculo digestivo que vai ficar junto com vaculo alimentar, isossom. Aquele bagulho de digestão intracelular mesmo. Agora, se eu for um daqueles caras que tem calima, por exemplo, a minha digestão vai acontecer dentro da minha calima. No entanto, a excreção pode ir pra qualquer lugar, em qualquer amêmbla. A gente tem que estar tomando cuidado com esse tipo de coisa. E nem toda fagocitose vai ser igual, sabe? Nem todas vão criar dois lobópodes que vão abraçar o organismo que ela tá querendo comer. Algumas vão criar um reticulópode e todas as partes dessa redinha vão se juntando no que ela quer englobar. Ela adere ali por substâncias adesivas e começa a fazer digestão assim mesmo. E vai, entendeu? É um pouquinho mais diferente, assim. A reprodução deles normalmente é assexuada por fissão binária. Como é que eles fazem? A amêba vai, pega, entra em mitose e acabou. A amêba é tranquila. Agora, se ela tiver concha, fica mais chatinho. Por quê? Por quê? Porque a célula filha tem que ter concha também. Aí a gente tem duas opções. Ou a célula filha ganha a concha. Ou a célula parental vai quebrar a concha no meio e as duas se regeneram depois. Só que eles fazem reprodução sexuada também. E é meio estranho. Aí agora a gente entende por que a heliozoa pode estar próximo de flagelata. O heliozoário actinosferum actinophis possui ciclo de vida diploide com gameta flagelado. Então é uma doideira. Mas dá pra diferenciar. Como é que a gente faz pra diferenciar? A amêba nua é tranquila, porque não tem concha. Bota pra lá. Se a concha não tiver buraco, é uma amêba com concha. Se essa concha tiver buraco e tiver saindo reticulópode, é um foraminífero. Agora, heliozoa e radiolária, como é que você vai diferenciar? A concha do radiolária normalmente vai ser maior. Até aí tudo bem. O que você vai procurar de verdade é a tal da Kalima. Mas se você não tiver um ótimo microscópio, vai ficar complicado de ver. Então, por alto, você vai procurar pelo seguinte. Normalmente, um heliozoário vai ser uma bolota. Ou uma bolota, ou uma junção de bolotas, uma daquelas conchas de náutilos. Ou uma bolota meio ornamentada. Normalmente vai ser circular. Mais pra circular do que pra outras coisas. Apesar de radiolário ter esferas oucas perfeitas. Beleza? Então, vamos lá. Agora, radiolária assume umas formas meio estranhas. Assume em forma pentameral. Assume umas formas meio psicodélicas até. É uma coisa meio doida. Porém, tem uma coisa que a gente tem que entender aqui. A maioria dessas gravuras foi feita antigamente. Pelo Heckel. Foi um cara que começou a mexer com radiolária. E esse cara não tinha ideia do que ele estava fazendo ainda. Porque ele estava mexendo numa novidade. Então, muitas dessas gravuras estão mostrando tanto radiolários quanto heliosuários ao mesmo tempo. A gente tem que ficar ligado nas principais diferenças entre eles que a gente já discutiu. E quando for bater a carinha dele, fala assim. Ah, ou é um heliosuário ou um radiolário. Não tenho certeza. Sabe como é que é? Mas se o professor pedir, tem que ser algo completamente distinto. Então, a gente já bota essa regra. Se for uma bolotinha, vai ser um heliosuário. Se for algo mais complexo, vai ser um radiolário. Buracos grandes para não sei o que, sem axópodo com reticolópodo, foram aminíferos. Não tem buraco. Ameba com concha. E ameba sem concha é ameba, né, cara? Então, no mais, é isso aí. Nossa aula fica por aqui. A gente acabou, amebozou. A partir de agora, eu vou começar a jogar mais coisa no Brusca. E ficar comparando o que cada um dos livros fala. Para poder ficar um pouco mais centrado, assim. E é isso, cara. A próxima aula vai chegar em breve. Muito obrigado se você chegou até o final. E no mais não não mais. Vambora!